Eu vim com a nação zumbi, aos seus ouvidos falar Quero ver a poeira subir, e muita fumaça no ar Cheguei com o meu universo, até riso no seu pensamento Águas nos riscos, postos nos olhos, rios e pontes do coração Planando por embaixo dos pés, e minha menina imensidão A estróvega girou, passou perto do meu pescoço Corcoviei, corcoviei, não sou nenhum besta sembroso A coisa parecia fria, antes da luta começar Mas logo a estróvega surgia, girando elas vendo Eu pulei, eu pulei, e corri no coice macio Só queria matar a fome no canavial na beira do rio Eu pulei, eu pulei, e corri no coice macio Só queria matar a fome no canavial na beira do rio Jurei, jurei, vou pegar aquele capitão Vou juntar a minha nação, na terra do maracadão Boa chica, zumbi, viludinho, segura o baque do resto de saúde Eu vi, eu vi, a minha boneca mudou Subir e descer do espaço, na hora da coroação Me desculpe senhor, me desculpe, mas essa aqui é a minha nação Eu pulei, eu pulei, eu pulei, e corri no coice macio Encontrei o cidadão no mundo, no manguizal na beira do rio E eu pulei, eu pulei, e corri no coice macio Encontrei o cidadão no mundo, no manguizal na beira do rio Jurei Eu corri, caí no tom, você não ia me lascar Passei na beira do rio, fui parar a cavitar Fui num rio, numa parede, e o perigo anunciar É liquidação total, o palante anunciou Tô liquidado, o livro é que pensou Vou encher os amiguinho, então ele se montou Aí no velho, lá voltou o palidó Deixa o queixo cair, e segura o ronjo Vinha assim como a punheta, em cima do caminhão Para adorar na igreja, e conheceram os irmãos Pega o bebê pra dar comer, com um copo de café Ficou roubando a missa, e quase queira no pé Chila, renei Goa, me livrou Chila, 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 chila Eu vim com a nação zumbi, aos seus ouvidos falar Quero ver a poeira subir, e muita fumaça no ar Cheguei com o meu universo, até riso no seu pensamento Da quase luzes, dos costos, dos olhos E os encontros do coração Ganhando o pulo embaixo dos pés E minha menina ainda se deu A boneca mudou, subir e descer no espaço Na hora da coroação Me desculpe senhor, me desculpe Mas essa aqui é a minha nação Da uê, maluco e nação zumbi A zon, zon, zon da capital Só tem caranguejo esperto Saindo desse manguezal Da uê, maluco e nação zumbi A zon, zon, zon da capital Só tem caranguejo esperto Saindo desse manguezal Eu pulei, eu pulei E corri no coice, corri no coice macio Só queria matar a fome no canabial na beira do rio Jurei, jurei Vou pegar aquele capitão Vou juntar a minha nação Na terra do Maracadu Dona Chica, zumbi, viludinho Segura o parque do resto de saúde Eu vi, eu vi A minha macio Encontrei o cidadão do mundo No manguezal na beira do rio Eu pulei, eu pulei E corri no coice macio Encontrei o cidadão do mundo No manguezal na beira do rio Jurei Eu corri, caí no coice, não ia me lascar Passei na beira do rio Fui parar na gaveta Vou morrer numa parede E o menino anunciar Ele... A estrofeira girou Passou perto do meu pescoço Corcoviei, corcoviei Não sou nenhum Besta seu cruzo A coisa parecia fria Antes da luta começar Mas logo a estrovega surgia Girando elas, vendo Eu pulei Eu pulei E corri no coice macio Só queria matar a fomina ou canabial Ela do rio Eu pulei Eu pulei E...